Sempre pego as coisas emprestadas pra sempre. Cara, eu acho que eu tenho um trauma, porque... Não, eu não vou falar essa história, porque vai que o cara me conhece e vem cobrar de volta, né, mano? Mas era um CD pirata, então não tem problema, né? Pô, o mano me emprestou um CD pirata, tá ligado? Daí eu lembro que ele até falou... Era um primo de um amigo meu, não é mentira de primo de amigo. Mas era um primo de um amigo meu. Me emprestou... Eu não lembro que jogo que era. Eu não lembro que jogo que era. Acho que nem tenho mais, só pra você ver. Era pirata, só sei que era pirata. Não era original, não. Daí ele falou... Oh, não sei o quê, depois você me devolve. Eu mudei. Casa. Isso faz, tipo, muitos anos. Tipo, eu era criança, tá ligado? Não, gente, não é minha culpa. Foi culpa dos meus pais, cara. Não fui eu que escolhi mudar, mano. Aí ficou comigo, né, velho? Porra, ficou, mas era um CD pirata, cara. Tipo, pô... Meia bomba, tá ligado? Daí acho que eu peguei trauma. Por isso que eu não pego mais nada emprestado de ninguém, mano. Acho que esse é esse momento que me marcou, tá ligado? Acho que foi nesse momento. Não era disquete, não. Era CD mesmo. Porra, velho. Disquete também eu era muito criança, né? Cadê a honestidade? Cara, eu sou sincero. Vou mentir. Né? Daí, como, pô, perdemos contato, né, mano? Daí... Não escolheu mudar, mas escolheu não devolver. Cara, irmão, quando você muda, você é assim... Teus pais só te levam embora, tá ligado, mano? Daí eu não tive chance, cara. Não tive chance de me despedir, sabe, mano? Mago Supreme. Ou eu esqueci mesmo. Não sei se eu já era esquecido naquela época. Eu me casei pelos 27, pô. Mas isso foi, tipo, 2003, chat. 2002. Não lembro quando foi. Foi tipo isso, tá ligado? Faz tempo, faz tempo. Acho que eu já tô perdoado, sabe? Eu já tô perdoado, mano. Né? Porra. Eu queria só lembrar que jogo que era, mano. Eu não lembro que jogo que era, velho. Talvez eu até tenha o CD aí. Acho que se eu ver, eu vou lembrar qual que era. Mas eu não lembro o jogo que era, mano. Eu não lembro mesmo o jogo que era. Queria lembrar o jogo que era. Não, não era jogo de Play 2. Era jogo de PC, se eu não me engano, chat.